Música Valeu, porra Valeu, garoto Vem com toda a família aqui de Pernambuco Um ano de noção da base Vem, vem Muitos disseram que a gente não ia conseguir Eles jogam lá com o campeão do Pichacete Ninguém falia nada Eu, Baguá, pô, todo mundo aqui no DM, eu queria estar aqui, o Joãozinho não foi pra nenhum jogo e veio aqui. Tem uma galera que queria estar aqui, Gilmar, que baratela, pô, todo mundo lecionou, tá lá lutando pela gente, lutou pela gente. Mas o Senhor, mas o Senhor honrou os seus escolhidos. Eu, na palavra de Deus, quando disse lá em Brasília, lá vem os sonhadores, lá vem os sonhadores, o nosso sonho se concretizou. Senhor, mas o Senhor não foi pra nós a vontade, assim na terra como no céu, ou por nós que era Rio de Janeiro, perdoado do nosso Deus, assim como nós perdoamos aqueles que é bem, e não fecheis que é a inflação. Matemão de novo, amém, Ave Maria cheia de graça, Senhor formoso, rende-se os vós e Bill deFéria, bendita o cruz do vosso e Jesus. Santa Maria e Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, adoram nossa morte também. Um por todos, um por todos, o que é campeão, é campeão. É campeão! É campeão! Da lenda é piccolo, da lenda é o maior do interior! Da lenda é piccolo, da lenda é piccolo, da lenda é o maior do interior! É campeão! 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 Porque não tem medo, não é tremendo o tempo todo Eu vou te contar Faça a conta agora, Marcelo Agora ele tá muito comigo Tem que ser uns bem Eu sou o tricolor Te amo, tricolor Te amo, tricolor Te amo, tricolor Te amo, tricolor Campeão Campeão, bolete Campeão Brasileiro! Parabéns para nós, Campeão! Campeão, escuta o peão, valeu, amor! Da letra e tricolor, da letra e tricolor, Botafogo é o maior tricolor! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Campeão! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! É campeão! É campeão! É campeão! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Demoremo, mas cheguemo e ainda tiremo o remo Tiremo porque trabalhemo e também nós merecemos Já contei a minha história, pode começar a sorrir E buscar nosso caneco no estádio do Piauí Nós pode jogar em nove e até dez nós arrebentamos Molecada boa de bola e com nós ninguém aguenta Oh, 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 oh